Cenário, figurino, não é teatro, mas as aulas da alfabetização se transformaram em um lindo espetáculo infantil. A tia Natani canta com violão e formas vogais, um show de fofura para as crianças de uma escola pública do distrito de Arantina, no município de Acreúna, sudoeste goiano. A pequena Kämli fica entusiasmada. Eu gasto muito quando ela faz uma historinha nova, conta musiquinha. Natani teve que se reinventar a distância para ensinar o beabá para os alunos. Por isso, eu tenho buscado cada dia inovar essas aulas, buscando a contação de história, montando um figurino. Mesmo com esse Covid, eu me motivo a assistir as aulas dela por telefone. A criatividade é o grande atrativo das aulas remotas durante a pandemia. Chamar a atenção dos alunos que estão há cinco meses dentro de casa também é o desafio dessa professora de Química e Ciências de uma escola particular de Goiânia. E já que a sala de aula está vazia, por que não fazer um laboratório virtual? A Thaisa lançou um projeto de lives e ensina experimentos com ingredientes facilmente encontrados. Que tal água e óleo com corante para fazer uma espécie de lâmpada de lava, com efeitos especiais que demonstram os processos químicos? A gente forma um sistema, aqui embaixo, homogêneo, onde eu misturei o corante com a água e da água com o óleo, o sistema heterogêneo. E ao colocar o efervescente lá dentro, o que a gente faz? Ele libera bolhas de CO2, ele libera CO2. Então entra em contato com a água, vai formar as bolhas e aí, como o CO2 é mais leve, vai vir aqui para cima. Quando essa bolha estourar, a água, que é mais densa, vai voltar para o seu estado original lá embaixo. Com palito e elástico, liguinha. A professora constrói uma máquina movida à alavanca. Lançamento de tampinha. É física. Faz parte da aula de Ciências. Assim como esse circuito elétrico com papel alumínio, bateria e LED. Você poder mostrar para o menino que tudo aquilo que ele vê em sala de aula faz parte do dia a dia dele, sabe? Porque agora ele não tem ninguém para fazer para ele. Ele está lá, olha, eu preciso de ciência. Ele vai lá na cozinha, ele vai lá no banheiro para pegar um produto de limpeza se precisar. E aí ele percebe que os maiores laboratórios que a gente tem estão na nossa própria casa. Em Trindade, a professora Alenilda faz da casa um estúdio para as videoaulas. As filmagens foram ganhando efeito com estúdio virtual e animação. A ideia surgiu com o filho dela, o Jean Matheus, de 11 anos. Tudo foi parar na internet. Mostrei alguns aplicativos que eu podia editar, aí mostrei como podia postar, ajudei ela na produção, aí na edição e agora ela está aí com 13 mil inscritos. E não pense que ela contrata alguém não. Agora ensina os colegas a fazerem o mesmo. Simples assim. Espero que essa iniciativa possa inspirar vocês também. Tudo que você vai precisar é de um celular, sua didática e muita criatividade. E nas redes sociais o aprendizado se espalha. A Thaisa adota uma linguagem moderna e se comunica usando a tecnologia dessa geração. A nova educação está de mente aberta. Desse jeito, fica até divertido estudar em casa. E os pais agradecem. Muito obrigada, professora, pela sua determinação e pela sua dedicação com o ensino. Nossa, assim sim, mas não foi ao teatro, o teatro pegou...